Vamos nos colocar de pé, vamos ler a palavra. Em Isaías 28, capítulo 28, verso 8, até o versículo 13. Em Isaías 28, capítulo 28, verso 8, até o versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. E não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite? E ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim que por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Porém, não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Pai Celestial, temos, Senhor, lido a Tua palavra, te pedimos agora, Pai, que o Senhor a verifique, ela em nossas vidas, que o Senhor manifeste Sua graça sobre nós, pois nos entregamos aqui ao Teu serviço. Permita, Senhor, que a Tua palavra possa uma vez mais falar conosco, enquanto nos colocamos aqui diante de Ti, esperando, Pai, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, verifica a Tua palavra e fala conosco, Pai. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sublima e graça do Senhor, que há um infeliz salvo. Salvo, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Poderes assentar. eu quero continuar com a mensagem do selo de Deus, ainda lendo alguns parágrafos, e eu li apenas essa escritura como base, o Lombana faz menção dela, e nós entendemos que quando a pessoa não tem recebido o Espírito Santo, o guardar a palavra se torna uma coisa pesada, porque ela está sendo levada por os seus sentidos. mas quando ela recebe o Espírito Santo, ela, os mandamentos se tornam leve, como disse Jesus, porque isso estará agora não sendo imposto a ela como uma ordem, mas algo que está dentro dela. Ela mesma estará batalhando para fazer. Ela deseja aquilo, está dentro dela fazer. Uma coisa é a pessoa entender que aquilo está certo, mas não está nela cumprir. Como disse Paulo, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Mas quando ela recebe, ele fala isso no capítulo 7 de Romanos, mas já no capítulo 8 ele diz todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, o profeta diz, o profeta Isaías diz aqui que todas as mesas estão cheias de vômitos e estão cheias de imundícia. Vômito é aquilo que sai da pessoa e quando nós estamos tentando fazer a vontade de Deus por nós mesmos, aquilo é um vômito, ou seja, um legalismo ou alguma coisa, mas quando esta palavra, quando o Espírito está em nós, é diferente. simplesmente, de uma maneira automática, podemos assim dizer, fazemos a vontade do Senhor. Mas lendo aqui, o profeta diz, aí está, depois de ler essa escritura que nós lemos, ele diz, aí está, isso é o que ele disse, essa não é a minha palavra, essa é a sua palavra, escolha você, se puder, escolha você se puder, isto nunca pode ser mudado, ele disse, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, o evangelho completo tem que ser manifestado, o evangelho completo tem que começar aqui, e eles o pregaram, e quando eles o fizeram, o poder do Espírito Santo veio, o poder do Espírito Santo veio. O irmão Brana disse que Pedro não pregou mais do que 15 minutos, e ali desceu o Espírito Santo sobre aqueles que creram, como Isaías já tinha dito, quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor. Então, quando eles creram, aqueles que creram, porque teve, a maioria não creram, o braço do Senhor foi manifestado. Mas ele segue dizendo, as pessoas não entendiam, os incrédulos não entendiam, as pessoas de fora não entendiam, e até diz a Bíblia ali em Atos 2, depois que fala ali do batismo, diz que ninguém usava se unir com eles. Eles não, ninguém, aquilo era um povo estranho, não é? Então, você não pode esperar que você vai ser compreendido, que você vai ser entendido, que você vai ter um ótimo companheirismo com as pessoas que não são cristãs, inclusive com seus parentes. não, eles são parentes, você respeita, você está, vamos dizer assim, solidário com eles, mas não há companheirismo. Não há como você ir banquetear com eles, festejar com eles, porque algo está mal, você não vai estar bem, você vai ficando, fazendo festa lá com eles, já quer ter lá sua bebida, sua cerveja, mas não sei o que, e estão lá, o que sai da boca deles, eles não sabem falar de outra maneira, existe um linguajar do cristão e existe um linguajar das pessoas lá de fora, parece que eles não querem às vezes falar aquilo, mas é o que está neles, eles abrem a boca e saem um palavrão, e aquilo para eles é normal, é normal, agora, esse assusto, se você dá uma glória a Deus, se você diz um amém, aquilo ali é ofensivo, agora, um palavrão, uma palavra suja, aquilo é o normal deles, porque é assim que está neles, aquela linguajar deles, é o tipo deles se comunicarem, mas o cristão é diferente, então, diz o profeta que José, foi aquele historiador que o Mano menciona que viveu no tempo de Jesus, ele era um historiador, ele disse, aquele povo, eles são canibais, porque tinha saído aquela conversa lá que Jesus tinha dito, assustou as pessoas, e muitos da igreja, quer dizer, muitos que seguiam Jesus, que já não andavam mais com ele, se assustaram, quando Jesus trouxe uma doutrina estranha, dizendo, o que não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo, então, aquilo afastou, diz a Bíblia, a maior parte dos seguidores de Jesus, está ali, você pode ver isso em João capítulo 6, foram embora, e lógico que eles saíram falando, não, por que você não está mais com Jesus? ele trouxe uma doutrina estranha lá, diz que a gente tem que comer a carne dele, beber o sangue, eu estava achando muito bons milagres, tudo aquilo que ele fazia, mas comer a carne dele, não, isso eu não vou fazer, porque Jesus já tinha dito que ele ia morrer, que ele ia dar a sua vida, agora de repente ele diz, vocês tem que comer a minha carne, você não acha estranho isso? E Jesus não deu nenhuma explicação sobre isso, não, 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 e eu ainda creio hoje que nós temos que comer a carne dele, não é o pão e o vinho não, é se alimentar de Jesus mesmo, é se alimentar dele, diz que aquele que se alimenta de mim, viverá por mim, então, esse historiador disse, aquele é um tipo de gente canibal, eles, vocês têm comido o corpo desse Jesus Jesus e Nazaré e diz, eles roubaram o corpo, porque saiu um dito, uma história que os sacerdotes pagaram, os guardas, para dizer que os discípulos, enquanto eles dormiam, roubaram o corpo de Jesus, é assim que está escrito na Bíblia, não é? Agora, se você está dormindo, como é que você sabe que roubaram o corpo de Jesus, não é? Não tem jeito, não é? Alguém que está dormindo, não é? Não, nós estávamos dormindo e eles vieram lá e roubaram o corpo de Jesus, mas como? É uma testemunha muito fajuta, não é? Enquanto nós dormíamos, roubaram o corpo de Jesus. E eles disseram assim, que eles, então, levaram e comiam cada dia um pedacinho, estavam se alimentando do corpo de Jesus. Eles estavam tomando a comunhão e disse que eles, aquele bando lá atrás, a que eles se chamavam de herégeas, não é? Sabiam vocês que aquelas pessoas lá no passado eram chamadas de herégeas? Sabiam vocês disso? O profeta pergunta, vocês sabiam disso? Sabe vocês o que é um herége? É alguém que é louco, não é? O profeta diz, é um louco, é um herége. Criam coisas heréticas, absurdas, não é? E que existem, na verdade, aqueles que creem em coisas absurdas, que não tem nada a ver com a palavra. Mas eles não, na verdade, a maioria, não, que creem em absurdos, não são chamados de herége. Os heréges são chamados aqueles que seguem a Cristo fielmente. Aleluia. Eu estava escutando o testemunho da, nesse livro, geração, que a irmã Angela Smith escreveu, estava ouvindo, mas eu estava, aproveito e ouvi o CD quando eu viajo, que o irmão, Daniel Mogi gravou, e estava vendo o testemunho da irmã, do irmão Branda, que já partiu, não faz muito, mas foi, tem o testemunho dela, ela, ela disse que, que coisa, a gente fala para as pessoas sobre, a mensagem do meu irmão, que trouxe, que é a pregação, fala do tabernáculo Branda, e eles vão ver, e lá está escrito, lá na, 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 na internet, que é uma heresia, não é, que é uma, 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 uma heresia, que não é, uma igreja de verdade. Então, não podia ser diferente, na verdade, não é? O mundo não pode nos reconhecer. porque não reconheceu a ele, ele disse, o mundo não vai amar vocês, não vai reconhecer vocês, porque não reconheceu a mim. Então, se Jesus está em mim, está em você, o mundo não vai te reconhecer. Ele pode até achar você uma pessoa boa, é, mas ele vai dizer, não dá, é uma coisa absurda, não é? Então, o profeta segue dizendo, este evangelho será pregado. Evangelho? O que é evangelho? Não é a palavra somente, não é somente dizer que eu estou pregando o evangelho. Não. Bombana bate no púlpito quatro vezes. Paulo disse, o evangelho veio a nós, não somente em palavras, mas através do poder e demonstração do Espírito Santo. Assim veio o evangelho. E eu creio, irmãos, que nós estamos caminhando, e eu penso que todos vocês creem, nessa hora, para algo grande. aquele corinho que nós aprendemos, os mais antigos, lá no início da mensagem, algo grande está a caminho, não é? Porque algo bom já está aqui. Eu creio, sem sombra de dúvida, como disse o nosso profeta, que nós veremos pernas e braços serem criados. que nós veremos coisas maiores acontecendo. Mas diz o irmão Brana, quando esse poder maior estivesse acontecendo, a porta já estará fechada. Porque de outra maneira, eu creio perfeitamente, eu tenho tido prova, às vezes eu tenho estado com dores, e simplesmente colocar a mão ali, e ela doa e ir embora. Isto ele pode fazer qualquer coisa, se ele quiser, se ele quiser fazer o câncer desaparecer, qualquer coisa. Só que, nós não conseguimos guardar segredo. Ah, se Deus fizer algo grande, nós logo queremos sair e contar para todo mundo. E nós, com isso aí, com isso aí, eu vou converter meus parentes, meus amigos todos. E não é aí, não é por aí. As pessoas vêm, não por causa dos sinais. Você já pensou se aquelas milhares de pessoas, que o irmão Brana orou por elas, e foram curadas. Milhares e milhares, todos tivessem, não, a maioria não aceitou. Nem aquele menino na Finlândia, que foi ressuscitado, depois de estar morto lá horas, com o olho saltado fora da cabeça, o pé quebrado, arrebentado, tudo lá para um carro. E ele não creu. Não faz muito tempo que eu subi um testemunho, alguém entrevistando ele, e ele disse sim, pois é, disse que aconteceu isso comigo, eu era criança. Mas ele não é cristão. Ninguém se converse por causa de uma cura. Se ele se converter, ele vai se desconverter lá na frente, porque vai ser um momento que ele não vai ser curado, que não vai resolver. Não é por aí. Nós não servimos a Deus por causa de bênção, que nós oramos, e ele resolve tudo para nós. Não. Nós servimos a Deus porque nós somos dele. Porque nós tivemos a revelação que nós somos filhos de Deus. Se ele nunca nos curar e nós tivermos que carregar a doença a vida toda, nós vamos servir ele. Agora ele nos cura. Nos cura. Mas amanhã nós podemos estar doendo porque esse corpo está morrendo. Está cheio de problemas. Como disse Paulo, é um corpo de morte. Você não pode pensar que esse corpo vai ser guardadinho aí. Não, não. Ele vai apodrecendo mesmo. Vai se deteriorando mesmo. Por isso Paulo disse que essa casa terrestre vai se desfazer um dia. Então nós entramos na celestial. Aleluia. Mas o que faz nós servir a Deus é a revelação. É que ele nos revelou a verdade. Como disse o apóstolo João, no que é verdadeiro nós estamos. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós sabemos onde nós estamos parados. Mas segue o profeta. Não quero falar muito porque eu gostaria de concluir. Talvez não consiga concluir essa mensagem essa noite. Ele disse, Ora, note, irmão. Este é um tempo de sinceridade. Tempo de sinceridade. Você nunca pode progredir se você é insincero. Se você esconde coisas. Se você diz isto, mas não é o que você está dizendo. Então o profeta disse, este é um tempo de sinceridade. Este é o tempo no qual devíamos estar fazendo um levantamento da nossa vida. Cada coisinha. Como disse o salmista, Senhor, expulga-me, ou livra-me, tira-me das coisas que me são ocultas, que eu mesmo não entendi ainda. tem que realmente, como diz ali, mandamento sobre mandamento. Tudo está certo. Uma coisa é eu querer cumprir o mandamento e outra coisa é o Espírito Santo colocar em mim, operar em mim. Então ele disse, não estou de pé aqui fazendo o papel de palhaço. o profeta dizendo. Eu não estou, ele aqui, fazendo um papel para interter. As pessoas dizem, oh, foi bom, o discurso foi maravilhoso. Ah, a pregação estava boa. E o que produziu? Nada. Não. A palavra precisa produzir efeito em nós. Então, não estou fazendo o papel de palhaço. Se eu estivesse, eu iria até o altar aqui e me arrepender. Quer dizer, estou fazendo apenas um papel. Eu vou pregar bonito aqui, as pessoas vão se unir na igreja, vai estar tudo bem. Não. Ele disse, eu viria para o altar. Vê? Ele disse, eu posso estar atuando como um palhaço, mas eu não sou um palhaço. Não estou fazendo o papel. Não é minha intenção fazê-lo. Aleluia. Vê? Agora ele disse, faz que aqueles que têm as armas avancem. Eles recusaram receber aquela marca. Está falando lá de Ezequiel 9, não é? Ele está falando. Disseram. Eles recusaram receber a marca, isso é, recusaram o Espírito Santo, então atrás disso veio os anjos da destruição. Aleluia. Faça com que eles avancem. E ele foi em frente. E diz o irmão Brana, e Tito cercou Jerusalém. os anjos de morte, que vieram para matar. Quem era? Tito cercou Jerusalém, porque eles rejeitaram serem, receberam o Espírito Santo. Mas houve um grupo de galileus, pescadores, pessoas humildes e simples, que recebeu. e não estavam dentro daqueles muros. Foram avisados antes. Há também um grupo que não vai estar. Não vai estar na na grande tribulação. Eles correram para a cidade, eles eles os mataram de fome lá dentro da cidade. Eles disseram, vamos para a igreja agora, vamos para o templo, vamos orar, Jeová vai nos ajudar. Jeová já tinha sido rejeitado. Eles já tinham rejeitado a Jeová. Até que eles cozeram os seus próprios filhos para comer. A Bíblia, a história conta, eles viam os filhos morrendo de fome, diziam, hoje nós comemos o teu, amanhã o meu então, cada um, então o tio não tinha que matar, dava para o outro matar. que coisa horrível, porque eles rejeitaram ser marcados por Deus. O anjo da morte veio. Eles comeram a casca das árvores, o capim da terra. estava ouvindo o tempo da segunda guerra, me parece que foi, se eu não me engano, tinha um tio da minha esposa que veio com essa família, eles ficaram, se eu não me engano, não tenho certeza, mas foi da segunda guerra, e eles ficaram presos num lugar onde não podiam sair, dentro de um galpão lá no lugar, e balas de todos os lados, ataques e tal, no meio do fogo cruzado. E eles botavam a mão por a fresta e pegavam o grama que estava por lá de fora, para comer um pouquinho de grama, porque não tinham nada. arrancavam o que tinha lá dentro, eles comeram, depois pegavam um grama pelas frestas, até que conseguiram escapar dali, fugir, parar no Brasil. Então, isso é apenas uma pequena amostra. Então, quando finalmente eles tiveram que se entregar, quando Tito, ele entrou em Jerusalém e destruiu completamente tudo lá dentro, matou mulheres e crianças, bebês, os sacerdotes, tudo mais, e queimou a cidade. Porque lá, em Ezequiel 9, diz, comece pelo meu altar. Comece pelo meu altar, comece pelos ministros, matando-os, destruindo. E Jesus disse, chegará o tempo em que não ficará que uma pedra sobre outra. E isso aconteceu. Mas também há escrituras que falam para esse dia terrível que nunca houve, nunca mais haverá. No mundo todo. o que tem acontecido agora são pequenas amostras, como Jesus disse, princípio das dores, guerra, rumor de guerra, terremotos em vários lugares, doenças, pestes. E Jesus disse, isto é o princípio das dores. Mas ainda não é o fim. Mas isso tem vindo há anos, acontecendo, acontecendo, e estamos aqui no encerramento. Aleluia! Mas nós não devemos estar com medo. Porque é nesta hora que se verá o poder de Deus. Agora, precisamos estar fazendo um inventário hoje. Caminhando, está tudo bem. A hora que o Senhor quiser me chamar. porque a gente vê um ser querido nosso, um antiquerido nosso, partindo. E ali, como disse o sábio Salomão, disse, eu prefiro ir num velório do que numa casa onde é a festa. Porque no velório todos sabem que vão considerar que um dia vão ter que morrer. então a gente olha, pensa, mas aquela pessoa já estava doente e partiu. Mas quantos que não estavam doentes e partiram? Quantos que estavam andando a pé, cair morto, o andar de bicicleta foi atropelado, o a pé foi atropelado? Milhares, não é? E outras coisas que acontecem. então a questão é que eu não sei se eu vou viver até terminar o culto. Você não sabe se vai terminar o culto. Você não tem certeza? Nós podemos ter planos, ah, eu tenho isso para fazer, tenho mais aquilo, mais aquilo outro, mas não sei. Então, eu não posso deixar nada para amanhã. Eu tenho que resolver hoje. Porque eu não sei se eu vou ter o amanhã. essa é a questão. Aleluia. Jesus disse, então, mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos, falando do templo lá, de homens. Deus habita em corações humanos, pois corpos me preparastes. O Espírito Santo não habita em uma casa. Ele habita num coração. Esse é o templo dele. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivente? Amém. Você constrói um templo, constrói uma igreja, toda a sua fé está edificada em torno do seu templo, da sua igreja. e o profeta diz, faz daquilo um ídolo de madeira, o de tijolos, recebendo a marca da besta e não sabe. É, vagando por aí, gastando todo o seu tempo, pregadores, sem estar fazendo a vontade de Deus. Você acha que eles estão fazendo? não. Eles são verdadeiros exploradores, ladrões, trabalhando por dinheiro. Lá dentro tem pessoas sinceras, estão se sacrificando. Mas eles não. Eles são verdadeiros ladrões, explorando o povo, roubando o povo. Isso eu escutei um desses da mídia um dia, quando alguém perguntou se a vinda de Jesus estava perto. Ele disse, eu nem quero saber, eu quero é ganhar almas. Ganhar almas, está fazendo seu império. São incrédulos, na verdade, são incrédulos, tem um dom e faz aquilo, tomar o poder, estão lá. Mas não há temor de Deus, as pessoas sim estão lá com sinceridade. muitos delas. Então, vagando por aí, o profeta diz, gastando o seu tempo, pregadores, para apoiar a sua organização, indo tão diretamente para o inferno como isto pode, como podem ir, porque as estão indo para o inferno. Pior do que o bebo drogado, e as pessoas, oh, esse é o reverendo, fulano de tal, filho do inferno. Jesus disse isto, que se tornam duas vezes, vão de mar a mar para fazer um prosélito, um convertido à religião, e depois disso torna-se duas vezes filho do inferno. Um porque continua um pecador e outra porque agora está cauterizado. Se você encontrar o drogado ali, o bêbado, pessoa sem religião, conversar com ele, ele geralmente, muitos deles te ouvem. Você fala com o religioso? Não. Você fala com o religioso, ele já vai repelindo. se você falar alguma coisa da palavra como está, para ele já não serve. Eu lhe digo, irmão, já era hora dos homens acordarem e pregar o evangelho com o poder do Espírito Santo. Quando em todos os lugares chamemos os metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, de todos, à cruz de Jesus Cristo. Agora, diz ele, vocês sabem, o velho pastor levava mel e passava isto na rocha. Quando a ovelha estava doente, ela lambia a rocha por causa do mel. E ela era curada. Agora, veja você, Cristo, Jesus e ovelhas enfermas, elas poderão lamber e ficar curadas. Isto mesmo. Eu não vou passá-lo em nenhuma igreja, o lugar dele não é em nenhuma igreja, o lugar dele é em Cristo. Agora, formais, oh, sim, nós cremos em Cristo. Suas obras, diz o profeta, suas obras provam que não creem. Vê? Mas segue o profeta dizendo aqui, estou apressando para ler mais do que ele. ele cita a escritura de Apocalipse 7, ele diz, depois dessas coisas, depois dessas coisas. Agora, eu vi quatro anjos, aqueles foram os cavaleiros que saíram no capítulo 6, e como eles saíram em um cavalo amarelo, falando dos selos, um cavalo preto e um cavalo vermelho e assim por diante, os quais aqueles cavaleiros tinham calvalgado pela terra por longo tempo. E vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para que eles não soprassem sobre a terra nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora, a visão que ele viu primeiro, vi quatro anjos que estavam nos quatro cantos, quatro lugares ao redor da terra, um anjo, cada um num ponto, retendo os quatro ventos. Anjos são mensageiros. A Bíblia diz que sim, e os ventos são guerras e contendas. E eu vi outro anjo que subia da banda do sol nascente, que tinha o selo, o selo de encerramento. Evidente, não é? Mombra não está dizendo, mas é o mensageiro, a mensagem que te dá o selo. Em outras palavras, tinha o selo de Deus, do Deus vivo. Quer dizer, não é um Deus histórico, é um Deus que é vivo, e vive hoje, eternamente. e clamou com grande voz a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvore, até que hajamos assinalado na testa os servos de nosso Deus. aqui está falando do chamado dos judeus, 144 mil. Nesse meio tempo, a mensagem está alcançando uma noiva, também sendo selada no corpo. Quer dizer, antes disso, ele diz aqui, nunca mais terão fome, não terão sede, nem o sol cairá sobre eles. Está citando ali Apocalipse. Porque o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará e lhe servirá de guia nas fontes da água da vida. Deus limpará a lágrima dos seus olhos. Essas coisas não foram inventadas, isso aqui não foi um professor de teologia que escreveu, isso foi Deus falando. João escrevendo ali, foi a incumbência de escrever na ilha de Pátimos. Eu só estou vivendo e esperando essa hora. Agora observem, que tipo de marca a igreja do Espírito Santo recebeu? Quer dizer, ele assinala os servos. Mas que tipo de marca a igreja recebeu? Marca da testa. Isto foi um sinal espiritual. Você tem revelação, você tem entendimento. O Espírito Santo marcou você. Você não não é sua cabeça não vira, você está pensando uma coisa, daqui a pouco outra, alguém vem e fala aqui, você já sabe, não, você foi marcado. Ninguém tira aquilo de você. Amém. Que tipo de marca o profeta disse, você recebeu? A igreja recebeu? o Espírito Santo marcou. Ele não tatuou nada na cabeça. Não, ele marcou, não foi apenas uma tinta ali, ele marcou dentro. Aleluia. Agora observem, que tipo de marca ele disse? Que tipo de marca? A igreja do Espírito Santo recebeu? É. eles não foram condenados por algum país antirreligioso, eles foram condenados por sua própria gente. Os que condenaram eles foram a sua própria gente. Eles estão vendo, vocês estão vendo o que eu quero dizer? A verdadeira igreja do Deus vivente será condenada pelos católicos e protestantes, porque eles se unirão e eles já estão juntos como mãe e filha agora. Isso o Momano está falando, claro, a gente sabe que a mensagem tinha que atingir o mundo, mas ele está falando isso há 50 anos atrás, não é? Mais de 50 anos já. Mas esses aqui não eram. Então observe o que ele fez. Ele disse, ponham uma marca em suas testas. Mas que tipo de marca foi esta? Eu vou ler para vocês. Ele cita Atos 2. Eles estavam todos unânimes, reunidos num mesmo lugar. De repente veio do céu um som vindo do céu. Você diz, o anjo foi um som? Não. Ele viu o que foi diante de Davi quando ele enviou a agitação das, quando ele ouviu a agitação das folhas, folhas e nogueira, aquela noite, quando ele estava com medo de avançar, ouvir o som do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso. Deus está indo adiante deles. e de repente foram vistos por eles o Espírito Santo em poder. Aleluia! E eles saíram para fora, pularam dos irmãos brancos, saltaram de dentro daquela casa. Estavam com medo o tempo todo. Qual foi a diferença? A vinda desse selo. Eles perderam todo medo. E o profeta diz, eles saltaram até pela janela e se entrar no meio daquele povo. O Espírito Santo tira o medo, tira a covardia, da ousadia, da determinação. Aleluia! Vê! É assim quando Deus faz, quando Ele envia seu poder com o batismo do Espírito Santo. Isto moveu-se para dentro ali, ali mesmo, e para fora foi a mensagem. Aleluia! Eles gritaram, bradaram, falaram línguas, saíram lá, esta foi a marca que Deus pôs sobre o povo. Deus pôs a marca. Esse é o tipo de marca que Deus vai pôr sobre o povo hoje. O mesmo selo de Deus que veio sobre eles lá. sob o batismo do Espírito Santo foi o selo de Deus. E eu quero perguntar algo à igreja. A Bíblia diz que a marca de Deus naquele dia era o batismo do Espírito Santo. O selo de Deus que estava sobre as pessoas para fazê-las diferente das outras era o batismo do Espírito Santo. O Novo Testamento diz em Efésios 4 e 30 que o Espírito Santo é o selo de Deus para as pessoas nos últimos dias até o seu destino. A Bíblia diz ali que estão selados para o dia da redenção. Não precisa uma coisa melhor. Você vai ter muitos problemas os problemas irmãos fazem parte da nossa caminhada. Os problemas não são algo diferente. O problema é para testar o material. Como é que você sabe que o material é bom se você não testa ele? Davi disse leva-me para aquela rocha que é mais dura do que eu, mais forte do que eu. Estou meio durão? leva-me para a rocha que é mais forte do que eu. É aí que nós testamos que tipo de material somos. É quando nos deparamos diante dos problemas. E aquele grupinho que restará no final, que chegará até o final, passará por provas. O profeta diz não passaremos pela tribulação, mas uma grande prova para exercitar a fé que você tem, para que você vê que o que você tem funciona. Amém. A próxima coisa tem que ser limpo, esfregado, tirar toda a claca, toda coisa ruim, tem que lavar esse material. Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra que limpa. A palavra santificar significa limpo e colocado para um lado, para um serviço. Quer dizer, esse aqui está pronto, limpinho, passou, aí está pronto para ser usado. Mas posto para um lado, há serviço, para serviço. Não significa que você está em serviço, você está ali esperando. O profeta diz, você ainda não está em serviço. Ele te limpa, prepara, santifica e diz, esse vaso está pronto para ser usado. Fica ali esperando para ser usado. Então Jesus disse, bem-aventurado sois vós quando tiveres fome, sede e justiça. É o que estava acontecendo em Ezequiel 9. estava gemendo, chorando pelas coisas certas, pelas injustiças, porque sereis fartos. Veja, o Espírito Santo veio sobre o santificado, quer dizer, santificado quer dizer limpo, daí vem o Espírito Santo. Real, verdadeiro crente, santificado, sinais e maravilhas começaram a manifestar-se. Tão logo que aquele vaso santificado ficou em ordem, o Espírito Santo entrou nele. Amém. Amém. Há tanta coisa que podia falar. Eu lembro de Ezequiel 28, né? O vale de ossos secos lá, né? Deus disse, fale para eles. Pode viver esses ossos, filho do homem. Ele disse, o senhor sabe. Quer dizer, eu não sei como, mas o senhor sabe, o senhor está perguntando. Então, fale a palavra para eles. Fale a palavra. Diga para esses ossos secos. Ele disse que era um vale que estava cheio de ossos secos. Sequíssimos, ele disse. Fale para eles. Diga, ossos. ouvia a palavra do senhor. Ele disse, enquanto eu falava a palavra, houve um rebuliço entre eles. E os ossos foram se movendo. E cada osso foi procurando o seu lugar, o seu osso. Começou a vir carne sobre eles, nervos, pele. E se formou um exército. Mas eles ainda, disse ele, quando já era corpos, agora formar, não era mais ossos. Mas ele disse, eles não tinham espírito ainda. Daí ele disse, fale para eles receber o espírito. Profetiza para eles. Chame o espírito e vim sobre eles. E o espírito veio. E se puseram de pé, e era um grande exército. E era a igreja, era o povo de Israel. É isso que Deus faz. A palavra, ela deve produzir efeito em nós. se ela diz, anda, devemos andar. Mova, mova. E ela vai nos colocando no lugar. Então, começam as coisas a acontecer. Diz o profeta, sinais e maravilhas começaram a manifestar-se. Tão logo que aquele vaso santificado ficou em ordem. E o Espírito Santo entrou nele. está vendo o que eu quero dizer? Não se pode fazer sair azeite daquele frasco a não ser que haja azeite ali dentro. Claro que vocês lembram qual foi o problema das cinco virgens nessa. Não guardar o azeite dentro. Foram vivendo uma vida limpa, maravilhosa, porque tudo estava bem. Mas quando escureceu, viram que estava faltando. não importa quão limpo o frasco esteja. Não se pode fazer sair azeite ou falar línguas, cura divina, poder de Deus, de algo que não tem dentro. O Espírito Santo tem que ser trazido para dentro do vaso. Amém. Oh, aleluia. e o profeta diz, oh Deus, vocês vão me chamar de santo relador de qualquer maneira. Retenham isto, por quê? Os judeus não estão ainda no lugar certo. Glória, diz o profeta, ainda não estão. Os judeus não estão no lugar certo, como Deus prometeu. Ele lhes disse que ele estaria, melhor, que eles estariam e se encheriam lá, seriam cheios lá. E ele disse, quando virdes a figueira brotando ramos, sabei que o tempo está próximo. E quando virem os judeus retornando para a Palestina, saibam que o tempo está próximo. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Irmãos, nos últimos sete anos, é a primeira vez, nos últimos sete anos, é a primeira vez que a bandeira judia tremula. Quer dizer, tinha sido em em maio de 46, então isso aqui, deixa eu ver, bem, deixa para lá, mas é sete anos depois, não é? Dois mil anos sobre Jerusalém, dois mil anos estavam espalhados. Sim, dois mil e quinhentos anos, já antes estavam escravizados, hoje o judeus não se encontrava exatamente onde isso podia ser feito. mas ele disse, retenham, retenham, aleluia. Bom, Brana diz claramente que esta geração, agora, alguém vai dizer, a geração é 40 anos, não, a geração, eu sou dessa geração, eu nasci no ano que Israel foi reconhecido como nação. Então, há muitos que são, estamos aqui, ainda estamos aqui. Isso significa que nós estão vivendo no tempo que isto vai acontecer, esta geração. Eu não sei se eu vou estar vivo, mas eu posso estar, outros da minha idade poderão estar, porque esta geração não passa, alguém vai estar ali, dessa geração, que viu Israel retornando, que tudo vai acontecer. aleluia. Retenham isto, irmão Brana, retenham isto, porque reter, observe, havia alguns gentios, ainda, entre a era de Wesley e a era de Pentecoste, que tinham que entrar, alguns gentios, antes que os pentecostais entrassem na era da igreja de Laodiceia, foi posto uma porta aberta, diante da igreja, porta aberta, se alguém tem sede, venha e beba de graça da fonte das águas da vida. Porta aberta, porta aberta, foi a era de Filadélfia, mas a Laodiceia expulsou Jesus. Aleluia. Jesus disse que um homem saiu a trabalhar e entrou um homem outra ele é outra hora e ele trabalhou e o outro homem saiu e trabalhou e um homem saiu na hora um décima e quando ele parou na hora um décima ele deu a cada um a mesma porção que tinha dado o primeiro. Eu já parava de Jesus o irmão está falando que ele começou contratado de manhã e foi contratando às dez horas meio dia de tarde até na hora última hora. Nós somos os trabalhadores da hora um décima que receberemos o mesmo salário. Os de Martinho Lutero que trabalharam caminharam sob a dispensação de Lutero morreram na graça. Outros metodistas que gritavam que morreram sob a era de Wesley morreram na graça estamos vivendo em uma outra era não lá atrás aqui a mãe costumava andar de carro de boi nós andamos de Ford V8 veja isto mesmo as coisas vão avançando estamos vivendo em uma era diferente completamente diferente estão vivendo em uma dispensação diferente estão vivendo no dia da restauração dos poderes de Deus você vê esses bajuladores falsos fazendo espetáculos nada disso a maioria disso não tem nada a ver mas nós possuímos esse material esse material está com a noite não para fazer espetáculo não mas está conosco agora você precisará ter necessidade de usá-lo você não vai pedir para Deus multiplicar o pão ou trazer pão quando você tem dinheiro e tem a comida para comprar mas quando faltar sim aqui mesmo vemos o poder de Deus como eles tinham no princípio quer dizer ele diz houve uma vindicação desse poder e ele diz que isso foi só uma amostra o que vem é muito maior estão vivendo em uma outra era não lá atrás atrás para Wesley metodistas e todos aqueles batistas presbiterianos olhe aqui para Jesus Cristo o autor e consumador da fé da bíblia aleluia ele é o autor da fé da bíblia observe disse espere até o que que o povo da hora undécima pudesse entrar a última chamada dos gentios papai mamãe trabalhou lá papai e aqueles trabalharam aqui vovô trabalhou aqui atrás esta é a nossa era a hora undécima aquela guerra mundial parou no undécimo mês quer dizer mês de novembro do do ano é um décimo no dia no no um décimo dia do mês quer dizer as onze horas o dia onze e as onze horas não décima hora do dia num décimo minuto da hora para que o povo da hora undécima pudesse vir receber o mesmo batismo do Espírito Santo que eles receberam aqui atrás no princípio para trazer de volta o poder e a ressurreição de Jesus Cristo os mesmos sinais e maravilhas o que é isto as guerras estão sendo travadas aqui aleluia sendo travadas aqui sendo travadas lá as bombas atômicas e tudo mais estão sendo fabricadas mas eles não podem fazê-las eles não podem explodi-las não é o anjo disse retenham isto até que selemos os servos não é a noiva é os servos Deus endureceu o coração de Hitler o coração de Mussolini o coração de Stalin e ele está impelindo para força para a Palestina para que eles cheguem lá amém glória ao nome do Senhor Jesus eu quero terminar aqui só mais um pouquinho e o arrebatamento virá a era gentia cessará a bomba atômica explodirá ela disse a noiva naquela bomba não pode explodir esses dias estava a ponto lá é sim as conversas do Trump o ministro exterior lá da Coreia do Norte disse não os Estados Unidos já declararam guerra contra nós vamos começar a derrubar os aviões esses que passaram não no nosso território mas perto perto da nossa está aí o porta voz lá do americano falou não não é isso não não foi declarado guerra mas a coisa está aí estão perto aleluia então diz o profeta a bomba atômica explodirá e apanhará o mundo e a igreja gentia será arrebatada para entrar-se ali na presença de Deus quem são esses que vêm da grande tribulação lavaram suas vestes no sangue do cordeiro eles estão diante de Deus amém sem mácula ô glória a Deus ó por que não pode esse tabernáculo brana sair da monotonia ele falou para o tabernáculo brana ele achou que estava na monotonia possivelmente que certo estava e nós e nós quero saber se as pessoas por aqui creem neste evangelho ele está perguntando quero saber se as pessoas por aqui creem nisso que nós estamos falando e isto tem sido pregado e vocês eu tenho ouvido e tem visto sinais e maravilhas confirmado e tudo que o senhor tem falado tem se cumprido então qual é o problema por aqui quando eu ouço que há contendas entre vocês irmãos quando eu ouço que há discussões entre os irmãos eu quero que vocês anotem qual é o problema com vocês o que está em seu coração deposite isto aqui na plataforma no púlpito no altar amém eu quero ver porque esta igreja não pode ser arrebatada pelo poder de Deus e o Espírito Santo de Deus com sinais e maravilhas qual é o problema se o pastor crê nisto vocês crêem nisto também o que está errado aqui então há algo errado esse 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 desvia esse devia ser o farol do mundo quer dizer o povo da mensagem esse devia ser o lugar onde os poderes de Deus lamento e pranto busca por Deus deviam estar atuando aqui esta noite por que não podemos nós tê-lo Deus nos ajude eu quero dizer bom bradão mas vocês não vocês não querem eles Jesus disse vocês não querem não quiseram vinde e comprai sem dinheiro e sem preço belisque seu ser espiritual meu querido amigo irmão belisque a sua alma por assim dizer com seu coração e diga senhor Jesus examina-me permite que eu faça um levantamento esta noite antes que eu vá para minha cama e descubra e descubra qual é o problema comigo tenho professado faz anos e não vejo essas coisas que Jesus disse que ele estaria comigo e essas coisas sucederiam e eu não vejo isso qual é o problema senhor Jesus seja honesto seja sincero desça e fale com ele como um irmão face a face ele lhe revelará ele lhe dirá puxe sua alma a um lado deposite-a lá e diga senhor Jesus secustar a minha família secustar a minha vida secustar meu emprego secustar minha filiação à igreja secustar meu prestígio da cidade eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do senhor agora recordem Jesus disse estreita é a porta apertado o caminho e poucos há os que a encontrem porque é largo é o caminho que conduz a perdição mais um milhão as igrejas estão dizendo estão entrando na perdição muitos são os que entram por ela isso mesmo quem perder sua vida por amor de mim achala quem ama o pai ou a mãe o irmão o irmão qualquer coisa mais do que a mim não é digo de ser chamado meu quem lança a mão ao arado e segue em frente e olha para trás não vale o esforço um dia desses o último sermão do evangelho ungido pelo espírito santo será pregado um dia um dia desses a última arma disparará um dia desses a última canção será cantada um dia desses a última oração será feita um dia desses as portas do tabernáculo serão fechadas pela última vez a bíblia será fechada no púlpito e vocês se acharão na presença de Deus para prestar conta pelo que ouviram esta noite e então e então ele repete quando o grande livro for aberto e então quando esta noite for tocada o gravador na sua frente que Deus nos ajude que a palavra do senhor possa eu fiz questão de mais ler para não poder concluir vamos nos colocar de pé vamos nos achegar a presença do senhor aleluia vamos cantar sobre a imigrança do senhor com nossos olhos fechados pense nisso essa mensagem não é apenas para reunir pessoas é para reunir os filhos de Deus aleluia sobrinho e negra sado senhor que a honra infeliz salvou eu cego fui mas vejo já perdido ele me achou com as nossas cabeças inclinadas irmãos eu sei que vocês creem no profeta de Deus não devemos nos acostumar com a pregação ela é a verdade Deus só tem uma voz é a voz do seu profeta é o assim diz o senhor é uma daqui as quatro coloque-se bem na presença dele se você quiser levantar sua mão a ele e dizer senhor me ajuda tira-me de tudo o que esteja mal tira-me da insinceridade limpa-me completamente se eu soubesse que esse é o último culto eu sei que estou pronto então estou pronto para ir estou selado estou marcado pelo senhor ele te conduzirá amado Deus e Pai Celestial te agradeço o senhor pela tua palavra ela permanece para sempre te agradeço pela mensagem do teu profeta ela é assim diz o senhor é o recado do senhor para nós eu aviso o chamado senhor Pai Santo por sua graça senhor por sua graça senhor por sua graça pai o senhor nos chamou o senhor nos fez ouvir essa voz eu te agradeço porque um dia o senhor me trouxe essa cidade e aqui essa mensagem clareou para mim são quarenta e tantos anos e ainda estamos aqui mas aqui mas aqui é um povo reunido que crê nessa mensagem pai que não está brincando com essas coisas oh pai o pai celestial ajuda essa igreja ajuda nós nessa caminhada pai nessa jornada final nós vivemos dia após dia na espera do chamado ao alto ainda ainda fazendo alguma coisa para que outros sejam trazidos se é que há mais alguém para vir estamos ali fazendo alguma coisa distribuindo material pregando pelo rádio pela internet mas parece que a porta está se fechando parece que o mundo está ficando completamente em trevas mas que o senhor apresse-se a um eleito ali para ser trazido que o senhor trate com os nossos jovens filhos de nossos irmãos nossos filhos que estão fora que sejam trazidos para o apresco pai que o poder de Jesus Cristo os traga e os liberte pai os salve os batize com o Espírito Santo em nome de Jesus por amor dizemos obrigado pai muito obrigado senhor Jesus louvado seja teu santo nome recebe o louvor e a adoração pai entregamos tudo a ti o senhor conhece o coração de cada um o senhor não despreza um coração contrito quebrantado como no dia de Pentecostes os corações foram compungidos e eles vieram ao senhor eles pediram o que deviam fazer ó em nome de Jesus entregamos nas tuas mãos pedimos que nos abençoe nesse final de semana cada um dos cultos pai entregamos nas tuas mãos que o teu espírito verifique a palavra nos abençoando faça algo por nós pai queremos estar prontos para essa hora eu sei que o senhor fala individualmente o senhor não fala o grupo é a cada um individualmente em nome de Jesus nós oramos entregamos nas tuas mãos pai em nome do senhor Jesus nome de Jesus Amém